Deus não fará a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de vencer Ninguém pode parar a igreja do Senhor A perseguição não fará a igreja O polisseiro não parou a igreja Os heróis vão parar a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de vencer Ninguém pode parar a igreja do Senhor Ninguém pode parar a igreja do Senhor